Fala galera do CD Puga News, o bagulho ficou louco, ficou louco, é agora eu percebi por que que ficou louco, né, hoje tá um pouquinho diferente, hoje não tá ao vivo, hoje tá de vídeo, por que que ficou louco? Meu PC, velho de guerra, Frankenstein, não aguentou rodar o emulador, o emulador de Nintendo U, que ia fazer um stream de Mario Kart 8, ele não aguentou rodar o emulador e fazer stream, então eu falei, bom, vou gravar pra ver se vai, né, tentei algumas vezes, não deu, acabou que eu rapidinho ali botei umas partidas de Nintendo do Wii, né, do Mario Kart Wii, que roda de boa, Não vou doar, né, então vou ter que gravar, né, fazer o que, bom, para dessa aí, Mario Kart, eu vou jogar aqui, vamos voltar aqui pra gente ver onde é que tava, bom, o jogo tá, purim, na pureza da vida, aqui ó, ah, eu instalei, não tem nenhum DLC, não tem nenhum patch, não tem nada, tá, a pureza, eu sei que tem uns DLCs, eu vou colocar depois, tá aí ó, eu já joguei 3 copas aqui no 50 cilindrados, Vou fazer esse vídeo aqui, vou fechar os 50 cilindrados, e vou ter que ir lançando o vídeo, é o jeito, né, quem não tem cão, quem não tem live, quem não tem ao vivo, caça com o vídeo, deixa eu aumentar a tela aqui, né, depois eu upo esse vídeo, é bom, eu upo no YouTube, é, ou direto no Face mesmo, né, vamos ver, vamos ver o que que vai pegar, bom, vamos lá, vamos jogar, pior que não dá pra interagir com ninguém, dá pra falar nada, né, tudo gravado, né, Quem sabe faz gravado, ah, bora jogar com o Mario, né, opa, ah, abriu uma paradinha nova aqui, ó, carrinho novo, show de bola, ó, o carrinho, flash, velocidade, instalação, vamos, controle, tração, ah, eu tô, é português de Portugal, é uma parada, né, tem português, é alguma coisa, né, cara, que a Nintendo meio que caga, né, pro BR, né, tipo, literalmente, caga mesmo, Que são meio bolado com pirataria e tal, bota a culpa neles não, né, cara, aí, tem motinho e tal, cara, é, a customização do Mario Kart 8, né, Mario Kart 8, assim, nem se compara, né, velho, com os outros, né, assim, tem um, é incomparável, tem tudo, tem moto, tem carro, tem Estratozinho, tem quadriciclo, tem, é, a porra toda, então, vamos jogar estandar, Ih, o que que eu fiz, eu voltei, cara, perdi o botão errado aqui, cara, é, eu recomendo sim, cara, esse emulador, ele teve uma melhora, ah, é sempre bom ficar dando uma olhadinha aqui, ó, né, o que que melhora, o que que piora, né, porque, Essa rodinha aqui é uma piada, né, engraçado que ela tem traçanha desse tamanho, então, vou com ela, vai você mesmo, vamos de Mario mesmo, aqui, eu fiz essas, essas, três, circuitos aqui, então, vamos jogar, clássicos, 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 né, deixa eu aumentar aqui no vídeo, pra primeira vez eu vou aumentar alguma coisa aqui, Pô, mas sacanagem, cara, não tenho conseguido fazer, Fazer essa live Mas tá aguentando fazer gravada, ainda é alguma coisa, tô achando que ainda, às vezes pode dar uma travadinha, aqui tem uns shaders, que ainda, alguns ainda estão carregando, eu já até botei um montão, e o que eu quero falar, cara, o Semu, é, tá na versão 1.7, é mais atual, ele atualiza sozinho, ele deu uma evoluída muito boa, cara, porque eu tinha o Semu na 1.5, qualquer coisa, E, tipo assim, o Mario Kart era horroroso, horroroso, e o mesmo computador, entendeu, não mudou nada, assim, o Mario Kart não rodava nada, era uma trava-trava do caramba, E, tipo assim, deu, pô, né, entendeu, e não é que ele ficou jogável, ele ficou muito bom, ficou muito bom, tipo assim, eu não mexi em nada, não mexi em configuração, não mexi em gráfico, não mexi em nada aqui no jogo, Só botei, instalei, né, a atualização, e, botei pra jogar, tá parado aqui, que é o lance das moedinhas, né, tem que pegar, as moedinhas te dão um, as moedinhas, se você pegar 10, elas te dão um, um bocê de velocidade, Cara, as pistas clássicas refeitas estão lindas demais, mano, demais, 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 é um absurdo, cara, vamos tomar uma porrada aqui, pra variar, só aceita, É, esse que é o Mario Kart 8, né, eu acho que é a versão mais atual do Mario Kart, é a Mario Kart 8 Deluxe do Switch, se eu não me engano, né, Eu ainda nem parei pra olhar, mas eu acho que ela é, tipo, tipo, Mario Kart 8, com todos os DLCs, Dei algumas cositas a mais, né, provavelmente, Pô, assim, cara, o emulador de Yuu, como eu tava dizendo, teve uma evolução brutal, Né, do que era, ele tá muito mais otimizado, eles colocaram um novo tipo de processamento lá, Mas, assim, eu não sou técnico, né, nem entendo direito, tal de Vulcan, né, então você não é mais OpenGL, Tu coloca no tal do Vulcan lá, meu filho, e vai embora. Não sei porque que eu tô vindo por aqui, cara, eu tenho certeza que esse aqui não é o caminho, Ficar dando esses pulinhos aí, sem cilindrar não ia arrumar nada. Ah, diferente do Mario Kart Wii, que você tinha que, é, passar nas rampinhas e apertar o direcional digital, né, O D-Pad, pra dar o, as manobras aqui, não, aqui você pulou, ele já dá uma manobrinha, Essas manobrinhas que, que dão, é, que dão um boost, né. Essa banana aí, a erva vai me ter que carregar, essa banana. É só pular que ele já manda, se você colocar o direcional pra um lado, a manobra muda, tá vendo? Tipo, eu coloquei pro lado direito, aí a manobra foi, tipo, um... Vou ficar pulando aqui, não. Pular direito, pular de esquerda, pra cima, pra baixo, cada, cada... Jeito que você faça, ele... Manda uma, manda uma manobra diferente, e ela dá um boostzinho. Aí, conforme tu vai jogando, né, você vai avaliando se vale a pena, né. Porque eu lembro que, pelo menos no Mario Kart do Wii, tinha várias vezes que... Não valia a pena dar o, da, da, dessa manobra. Ou então, nem o Drift valia a pena, vale, não, vale assim, vale a pena você dar o Drift pra acertar o carro. Não pra, no caso, tentar pegar o... Esse boost, enfim. Aqui no 50, é tudo muito fácil. A verdade é essa. No 100, já fica divertido. E no 150, já começa a complicar. Se eu não me engano, aqui, acho que tem até 200. Aí, essa pista do Snash, isso é... Aí, caraca, mano. Cara, quem vê hoje em dia, fala assim, não quer dizer nada. Ah, esse gráfico aí, não quer dizer nada. Mas pra quem veio... Lá! Do Atari, meu irmão. Do Atari, que era só imaginação. Eu acho que eu escolhi a roda errada. Pra esse tipo de pista. Essa rodinha aqui. Eu peguei dois pistas com muito... Aí, mano. Porra, fala sério, cara. Isso é demais, velho. É demais você poder ver, assim, é... Não, você vê praticamente o jogo da sua infância. O que você jogou... Infância, na adolescência, depende da idade de quem for, né? O que você jogou lá nos anos 90. Sendo refeita, sim. Sabe? Não dá pra dar... Manobrinha até no... O negocinho da topeira. É demais, mano. E uma coisa que eu acho... É... Nesse Mario Kart aqui... É... Até mais do que no Wii. É a imersão. Eu não sei se é o ângulo da câmera. Sabe, mas... A sensação, às vezes, parece que você tá... No Kart mesmo. Tá aí, Atrali, tá ali. É demais. Olha o bigodinho do Mario balançando. Vamos levar nessa... Banana! Cara, é... Essa releitura das fases clássicas são feitas desde do... Acho que do GameCube já tinha. Não, não lembro se do GameCube já tinha, não, cara. Se bem que aí, Mario Kart do GameCube, mano... Aquele Double Dash. Defense, mano. Aquele Double Dash, na moral. Cara, eu já joguei acho que todos os Mario Kart. Assim, tirando o do Switch que eu não tenho, né? Não tem mulado nem nada. Mas... Já tem até esse aí. Cara, eu gostei de todos. Eu juro. Todos eu achei muito bom. Agora... O Double Dash. Caralho, velho. Aquele papo de... Ah... Você andar com dois carinha. Cara, a ideia foi boa. Mas a execução... Meu Deus do céu, cara. É horrível pra controlar. Horrível. É horrível a jogabilidade, cara. Caraca, essa pista aqui eu nem vi de qual. Cara, o gráfico tá muito bom, velho. E tipo assim, cara, o meu PC... Mano, não sei nem se eu vou... Acho que eu vou botar até a configuração de delay. Cara, o meu PC assim, é tipo... É humilde, mano. Humilde mesmo. É tipo... Pé-ser-dada do meu irmão, tá ligado? Pra mim, ele tá rodando esse jogo aqui assim, do jeito que tá, é um... É um milagre, meu irmão. Eita, nem me mandei a paradinha pra... É um menos, é sem sacanagem. Sério, é um milagre, mano. Acho que essa tela aqui é do... Essa pista aqui, eu acho que é do DS, mano. Fale assim, pô, eu tenho um Nintendo 3DS. Tava doido pra fazer uma... Uma... Uma leve do Mario Kart 7. Só que... Pra fazer direto... Mas o meu... Mas o meu... O meu 3DS, no caso que eu tô falando, tem um DS, não. Tem um 3DS. O meu 3DS é antigo, mano. E tem uns programas que só rodam no... No new. New Nintendo 3DS. E o meu é antiguinho. Ou seja, ele roda o jogo na moral. Mas pra mim fazer isso direto do console, eu não consigo. E a emulação do 3DS ainda não tá 100%. Aí tá de brincadeira, né? Ainda bem que me resgatou logo aqui, porque isso aqui foi um roubo. Tipo, a emulação do 3DS não tá... Não tá 100% não. Ah, eu tenho buzina, ó. Viu? Ai, ai. Cara, 50 cilindradas é mais pra você ir jogando e... Admirando. Se tivesse um power-up ali de um cogumelo, já dava pra dar aquele... Começa a ver, sujou bem. Oh, errei o cara... Errei tudo. Chegou a atrapalhar. Chegamos... Acho que o segundo ficou o balser. 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 Chegou. Ficou ele mesmo. É bom que atrapalhou o troço todo, né? Não trava, não trava, não trava, não trava, não trava, não. Não trava. Não, obrigado. Ah, essa é o 3DS. A selva de capilho que tá tudo traduzido. É o nome das pistas que a gente tá acostumado a ver em inglês, né? Então, vamos lá, né? Selva de car. Corrida final. Ah, mas é legal, tem em português mesmo de Portugal, né? Cara, essa pista é toda off... Off... Off-road. E eu tô com essa rodinha aqui, tá ligado? Eu tenho certeza, cara, que se fosse uma... Eu não ia arrumar nada, velho. Que é só... Olha como é que ela... Ela chega a ficar sujinha. Vamos aqui, hein? Dk. Ah, fala sério, muito bom isso, mano. Sai pra lá, sapo. Ah, aí. Era pra mim usar a defense. Defense, defense. Essa paradinha quando o carro vira, né? Que ele agarra. Muito legal também. Aqui no clássico, eu tive fogo. Sai pra lá. Sai. Que isso? Nem me liguei que eu tava com uma balana aqui, cara. Ah, é... Não necessariamente nos... Eita. Onde tem uma rampa, você consegue manobrar. Você consegue manobrar também nas quedas, entendeu? Cara, eu sei que se bater no barril, tem uma parada que acontece. Mas como eu não lembro se é bom ou se é ruim, que eu acho que deve ser ruim, eu não vou fazer. Tá. 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 Acho que era meio que um atalhozinho, né? Nem um atalhozinho, né? Só um outro jeito de fazer a pista. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E eu vou jogar essa parada. Então, ah, vou. Não sei como fizeram isso Mas fizeram Então Eu vou tentar Mas se bem que no Mario Kart 7 Tem a parada do Da Asa Delta Que nem tem nesse aqui 50 cilindrar Tá desbloqueando a filharada do Copa Pra tu ver Depois que eu joguei Desbloqueei o Metal Mario E a galerinha aqui O Andy, Luigi e Morton Sei que tem muito mais personagens Inclusive vai aparecer mais uma fileira Da outra vez que eu tinha instalado Vamos jogar com a galera do mal Não sei se eu joguei com um dos filhinhos Um dos filhinhos do Copa Tá bom Copa de Tropa Que esse é clássico Esse é desde o SNES Mais uma rodinha Pior que assim Você meio que tem que ver De acordo com a pista que tu vai jogar Isso faz uma diferença Nas cilindradas mais fortes Aqui não faz muita não Não vou jogar com essa aqui Vamos jogar com um carrinho diferente Esse aqui tá Interessante né Foi o que abriu né De carro ou de moto Mota Mota padrão Vamos jogar de motinho Normal, grande Pequeno Normal, grande, pequeno Legal, estreito Todo terreno Vamos com essa Aqui também aparece a nuvenzinha Tem muita coisa Olha gente Cadê o símbolo? Por que que ficou assim? Pequeno tilt Ah, é do Nintendo 64? Essa pista real É sério? A gente não lembrava A terceira pista Tá vendo? Eu jurava que era do tipo Do 3DS Do DS lá Bom Ah, vamos continuar Nas clássicas É o que eu mais gosto A verdade é essa Eu jogo em Mario Kart Eu gosto de jogar mais as pistas As clássicas Do jeito que foi Refeito Do que jogar as novas Se bem que as novas Vão virando as clássicas De um jogo pro outro Death Estádio Wario Ah, tá diferentão Muito maneiro É muito maneiro Cara, eu poderia jogar Esse jogo sem 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 do jeito que eu jogava Cara, era muito de low Ela travava tudo Meu Deus do céu Deixa a moedinha pra mim Aí, pai Eu tentei agora Fazer a manobra Igual do Wii Que eu tava jogando agora há pouco Não é igual do Wii Esse aqui é outro Oh Aqui é só dar um pulo Tá vendo? É Essas travadinhas aí É o lance do shader Pelo que eu entendi O shader é o seguinte É O sistema vai gravando Tipo Tipo O teu jeito de jogar É, atitudes Atitudes, né? Ah, atitudes assim Como é que é atitude? Eu vou explicar A parada Ações que você tem Que você faz no controle O jeito que você joga Né E ele vai Vai meio que gravando Ou vai gravando Né Pra Caraca Quando tu for jogar de novo Não tem Não tem nenhum problema Entendeu? Ai, a gente Dá uma Ah não Cai errado Não tem nenhum problema Tá vendo? Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Claro que na pista original do DS... Não tinha esse monte de mergulhos, essas paradas todas não, tá ligado? É meio que a ideia da pista mesmo. Não tava desse jeitinho não. Então como eu tava falando, o negócio do shader é isso. É uma parada assim, que ele faz... O sistema grava, pra depois quando você jogar, não ter risco de dar algum bug. Meio que fica... É, 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 é... Pré... Eu não sei direito se explicar, cara. Joga no Google aí que vocês vão ver. É tipo um arquivo de ações. Isso aqui é do GameCube. Aqui dá pra você mergulhar ali e ir por baixo. É... Tem tipo uma caverna embaixo. No GameCube não. Não, cair era... Já era, mano. Cara, eu não guardo nem de lembrar. Ô Mario Kart ruim, velho. Na moral, Double Dash. Pelo amor de Deus, velho. Não, o jogo é bonito. Tu olha assim, cara. Gráfico, né? Pô. Pra época, né? Pô. Claro que não é igual esse aqui. Esse aqui tudo vê que é meio mais redondinho de parada, né? Ó. Não é isso aqui. Vai. Ó, por aqui dá pra ir, ó. Tá vendo? Agora eu vi um lugar ali que eu não sei como é que vai. Que eu vi uma rampa na parede. Agora como é que sobe? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é esse. Ah, eu acho que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Ah, é aqui mesmo. A pista acaba tendo sempre dois caminhos, né? Acaba legal, né? O caminho de cima é sem graça. O negócio é por aqui. É. O negócio é por aqui, mas... Passar direito, né? Não fazendo... Caquinha. O motinho acende, né? Aí, que maneiro. Acende o farol. Acende o farol. O jogo é demais, velho. O negócio é por aqui. E aí Next Racing Então galera, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, assim, atual no YouTube Que eu vou tentar voltar no YouTube Vou voltar no YouTube e depois colocar na página no Face Autoestrada Musical Ah, eu lembro disso aí no 3DS Esse é do... É do... É do... É do... Essa pista aí Engraçado, eu comprei um 3DS, mas eu joguei tão pouco Cara, acho que o único jogo que eu peguei... Eu peguei aquele... O Mario... O Mario... 3DS Aquele Mario 3DS Aquele Mario 3DS Né? Esse eu cheguei a terminar, mas aí tem aquelas fases especiais que eu joguei algumas Tchau 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 ah esse raiozinho é chato deu pra chegar próxima corrida 33 minutos gente vou fazer essa copa aqui vou jogar lá vou só terminar essa aqui fechar esse vídeo tá ficando meio longo ai gente tinha um mapa disso aqui essa aqui é do 64 né como é que bota o mapa é aqui bota o mapa pra aparecer eu não sei eu não sei não é aqui não é aqui ô bichinho burro e aí eu não sei não sei Eu acho que por aqui é o lugar mais rápido. Ou não. É, eu acho que não. Eu acho que não. Hum, mentira, mentira, mentira. Bom, acho que todo mundo passa aqui, né? Dessa vez eu acho que eu acertei na motinha, hein? Chegamos. Ah, não. Chegamos ainda não. Tem mais uma. Tentando fazer todos os caminhos. Esse túnel aqui eu não passei. Nossa, no final dá no mesmo lugar. Só não tem um canhão. Aqui nem vale a pena. Aqui dá um boostzinho. Aqui dá pra dar um double. Chegamos. Muito show. Muito show, mano. É isso aí, galera. Vou fechando esse videozinho por aqui. Vou postar no YouTube. YouTube. Vai ser um dos primeiros vídeos do... Opa, tá essas lâmpagas. Desbloqueei. Nova personagem. E mais um elemento de personalização. O que me verse? Fiz aqui emulador. Não vai rolar. Maneiro o troféu. Então é isso aí, galera. Fecharam por aqui. 37 minutinhos já de live. Aí, vamos ver no próximo vídeo. Calma aí. No próximo vídeo eu vou fazer uma próxima copa. Vamos ver quem abriu. Rosalina, bebê. E o que que abriu de personalização? Ô, motim. Ah, que piada, cara. Eu fico imaginando o boss ser montado nessa moto. Será que aparece pra ele? Nem sei. Vamos voltar. Caraca, o 150 é tão rápido que não tem nem o... Quando o trava assim eu já fico com medo. Ah! Tá rolando, tá rodando. Valeu, valeu, valeu. Fui, curte a gente. No Facebook, nossa página tá lá. Aqui no YouTube também, live do Vitão. Eu vou ficando por aqui. Consegui fazer um vídeo. Vídeo, vídeo saiu. Não saiu. A live que eu queria fazer, mas o vídeo saiu. Enfim, né? O PC não aguenta. Fazer o quê? Quem sabe daqui um dia. Um dia não, né? Um bom tempo. Valeu, falou, abração.